Um dos grandes problemas que eu geralmente observo em tracks de produtores iniciantes e até mesmo intermediários é a ausência de uma história. Por mais que o produtor às vezes até consiga criar bons timbres, construir a música de uma maneira legal, atingir um bom nível de mixagem, falta criar uma história na sua música. Porque na maioria das vezes isso não é muito trabalhado em cursos, isso não é um assunto de curso de produção. Pouca gente estuda isso, mas a música, assim como um capítulo de série, assim como uma novela, como um filme da Marvel, ela precisa ter uma história com elementos muito bem definidos. E são estes elementos que você vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes disso, não deixa de se inscrever no canal, deixa um comentário dizendo o que você achou desse conteúdo de hoje e também não deixa de clicar no sininho para você receber todas as notificações do nosso canal. Vamos lá então? Muito bem, imagina uma música como uma história então, um jogo, um filme da Marvel, qualquer coisa, um capítulo de série. A gente tem a introdução, que é o momento em que todos os elementos principais da música serão apresentados. Então muita gente erra colocando elementos muito diferentes do que tem no restante da música na introdução. A função da intro é apresentar os elementos para que as pessoas conheçam os integrantes daquela história. Depois começa o verso, também conhecido como drop. No verso, a gente já começa a ter um aumento de energia, alguns conflitos, algumas lutas, alguns elementos novos surgem na nossa história. E aí esse verso vai ganhando tensão, vai ganhando tensão, vai ganhando energia, até que chega um momento em que essa tensão é liberada e começa o break. O break é um momento da track em que os elementos saem e a gente mantém um nível de energia bem baixo, um nível de tensão bem baixo, mas aí na build up a gente começa a aumentar o nível de tensão, porém o nível de energia nem tanto. A gente aumenta muito a tensão para entrar no próximo verso, que é o drop. Perceba que este verso já é um capítulo parecido com o primeiro, uma outra luta, uma outra situação com os elementos da nossa história, porém com o nível de energia e tensão um pouco mais elevado. Assim a gente engaja as pessoas. O segundo verso, depois do break, ele não pode ter o mesmo nível de energia do primeiro verso, senão desmotiva. Tem que ter um pouco de novidade, um pouco de elementos que vão motivar as pessoas a ficarem conectadas, prestando atenção. E tudo se caminha, tudo caminha para o clímax da nossa música. Então o grande defeito de muitas músicas é não ter um clímax. A coisa não tem uma evolução, não tem o verso mais cheio de energia, aquele verso que vai fazer a galera dançar, que é a resolução do conflito. Depois de uma tensão gerada, a gente precisa desse verso cheio de energia, cheio de elementos de resolução, de release. E depois que tudo é resolvido, a gente tem a outro, que é quando os elementos da nossa história voltam para o seu estado basal, o seu estado natural. As pessoas voltam lá para o seu dia a dia, numa série, num filme, e volta todo mundo a viver a sua vida normal. Então pense nisso na hora de criar a sua música, para você criar histórias interessantes. Não precisa ser exatamente nessa ordem aqui, mas você precisa ter em mente que estes são os elementos básicos do storytelling de uma música. Se você utilizar esses elementos, a sua música vai ficar muito mais interessante. Espero que você tenha curtido esse vídeo, e a gente se vê então no próximo vídeo.